Boa noite, República do Brasil, boa noite, o hino da República Brasileira Quem sabe o hino da República? Ninguém, né? O único cara tá só comecinho, só comecinho Seja um palho de luz desdobrado, sonha na cantidão deste céu Este canto rebelde o passado, bem revindo os mais corpos na belsa Seja um hino de glória que fale, de esperanças de um novo formir Com visões de triunfo sem vale, em por ele do trama do sujeito Refrão, refrão Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós Boa noite, boa noite Espero que o YouTube não dê plágio ao hino da Proclamação da República, gente Pra quê? Mas vai dar plágio, sempre dá plágio nos vídeos Boa noite a todos, boa noite a vocês aí Quem que está no nosso chat, chat, chat Vamos lá? Milena 5, boa noite Maurício Síria, boa noite Família Salomé, boa noite Karim Machado, boa noite Karim Machado, família Salomé, oi Diego Silva, Marcia Fonseca, boa noite Yuri Kurs, da Silva, família Salomé Boa noite Vamos ver aqui o Whatsapp Se você quiser mandar o áudio, manda pelo Whatsapp Olha aqui, escuta Soldado Samuel se apresentando, senhor Boa noite, Samuel Boa noite Boa noite, Samuel Mande seu áudio se você quiser Bebi um pouco de água, que eu gritei Minha voz Minha garganta ficou seca Mas agora está hidratada novamente Vamos lá Boa noite Oi, oi, oi Família Salomé, oi Recruta Machado, presente Tá presente Boa noite a todos Deixa eu ver isso aqui A aula começa agora A minha também Boa noite, boa noite Karim Machado, boa noite Boa noite, boa noite Boa noite a todos Boa noite Muito obrigado a todos vocês Soldado Marcos Alex se apresentando Tá apresentado Boa noite Deus abençoe Boa noite, boa noite Tchau, tchau Te amo, tchau, tchau A Fran aqui Tá indo estudar E quem estuda tem um futuro melhor Boa noite Você manda mensagem quando chegar? Beleza Vamos escutar o áudio Boa noite Boa noite, senhor Boa noite a todos vocês Obrigado Com certeza quem estuda tem um futuro melhor Deixa eu até colocar essa frase Com certeza quem estuda tem um futuro melhor Sem dúvida E é provado isso, tá? Estude Talvez não é aquela profissão que você queira Talvez você fale Pô, não quis trabalhar nisso aqui Coisa chata Mas garanto que vai ajudar alguns caminhos aí, né? Facilita muito Você não vai sofrer tanto Boa noite a todos Chega áudio Boa noite, senhor Antes apresentando 7, 4, 8, 7 Você foi brincar e eu não entendi seu nome Boa noite Boa noite, tá apresentado Tem um fio de cabelo aqui Não, porque eu tenho fios grandes, né? Vai ter um fio de cabelo aqui no meu rosto Mas vamos lá Oi, boa noite Boa noite, boa noite, senhor Boa noite, Ana Paula Franklin Boa noite Boa noite, boa noite Boa noite a todos vocês Estamos aqui, estamos aqui, estamos aqui Boa noite E quem acha que não estamos? Estamos sim Estamos aqui sim Boa noite Muito obrigado a todos vocês Lois Agora sim, Lois Obrigado Boa noite a todos vocês Deixa eu ver aqui Brian comentou Boa noite, professor Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite a todos Boa noite, senhor Boa noite A gente tá ligado em tudo aqui Boa noite, senhor Saudadeu Eduardo Que você tá apresentando Debrus Que os que os que os Boa noite, Eduardo Que saudade que eu estava de você Tive vários compromissos Aí tive que colocar a aula gravada Mas hoje Estamos ao vivo Pra todo o Brasil Até o Silvio Santos Tá escutando a gente Eduardo, como está o áudio? Como está o áudio aí, gente? Boa noite a todos Deixa eu ver o horário Está no horário Mais dois minutos Você que está aí Sente Fique tranquilo Já já a gente começa A gente volta E aí a gente Suelen Daiane dos Santos Boa noite Suelen Que Deus te abençoe Obrigado por estar aqui com a gente Boa noite Deixa eu ver aqui Ah, meu Deus Aí, ó Corri isso aqui Tem que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo Pra não dar problema Aí, ó Áudio, ok Obrigado Eduardo Debrus Que usque, usque O áudio está bom Obrigado Larissa Emanuele Obrigado Muito obrigado E vamos juntos Vamos juntos Vamos esperar mais dois minutinhos E a gente já começa Por favor Isso Deixa eu ver aqui Tudo certo Ai, meu Deus Eu travo tudo aí Aí, ó Deixa eu ver isso aqui O que é isso? Os caras mandam umas coisas pra mim Eu não sei o que é Tem que mostrar Explicar pra mim, gente Eu não sei Eu não sei o que é isso Mas tudo bem Boa noite O áudio está bom Obrigado Família Salomé Boa noite Boa noite A todos vocês E vamos que vamos Vamos à frente Fica atrás, hein, gente Uma noite Estou ouvindo meu cronograma aqui, gente Soldado Marcos Alex Apresentando Nome de Guerra Silva Número 19 219 Cia 135 Senhor Boa noite Deus abençoe Todos nós Boa noite Obrigado Boa noite, senhor Bernardo Boa noite Boa noite, senhor Soldado JP João Pedro João Paulo Se apresentando Está apresentado Boa noite a todos Todos, todos, todos Deixa eu ver Mais um Mais um minuto E a gente já começa A nossa querida Fantástica Incrível Nossa, quanto adjetível, né A gente já começa a nossa aula Vamos lá Mandar o áudio Boa noite, senhor Recruta Souza Palhaça Santa Catarina Se apresentando Boa noite, Souza Boa noite Oi Oi Ah, meu Deus Não escrevi aqui Oi Oi Boa noite Boa noite Ih, rapaz Escrevi errado Boa noite Aí Quem fala? Boa noite, professor Não falou o nome? Inácio Se apresentando, senhor Inácio Boa noite Boa noite, tá apresentado Senhor Pode Mascar chiclete Na aula Do senhor Nunca me fizeram Essa pergunta Vamos Boa noite Deixa eu aqui Mariane Boa noite Mariane Senhor Ah, não Mariane falou Boa noite Beleza Aí a Família Salomé Senhor Pode Mascar chiclete Na aula Do senhor Hum Pode Na minha aula É tranquilo Na aula da FOP Não é bom Mascar Por quê? Porque Você pode Acomodar os seus amigos Você pode Acomodar Agora você está Na sua casa Você está No seu conforto No seu lar Então pode Mascar Mais importante Não Não Chute Não chute Chicletes Faz Mal Aos Dentes Hã? Olha que dente Faz mal Faz mal Aos Dentes E tirando Que depois que você chupa Chicletes Dá uma escovada Né? É bom escovar O dente Arthur Vieira Boa noite Deixa eu ver aqui Boa noite Boa noite Vamos começar? Vamos lá Vamos lá Se concentra Se concentrando Vamos lá Boa noite a todos vocês Meu nome é Professor Edson Professor Edson Guiraldelli Sou formado em Pedagogia Filosofia O curso que eu mais gosto Vou ser honesto em filosofia Mas sou formado em pedagogia E outros cursos aí Estou fazendo minha pós Neuropsicopedagogia E muito obrigado a todos vocês Sou É Sou responsável Por passar algumas matérias Para vocês Claro que não dá Para passar tudo É Tento passar algumas Matérias mais importantes Para vocês Para vocês É Se destacarem aí Mudar um pouquinho A vida de vocês E Claro que vocês Podem pedir aulas Peçam as aulas aqui Ó No WhatsApp Fala Professor O senhor não pode fazer uma aula Disso aqui Eu com o maior prazer faço Fala aí Bem, na hora de nada São a Quartel Campania Em São José Boa noite Então Peçam a aula Que a gente faz Com o maior prazer Eu estou dando aula Hoje É Sobre O dia de ontem Ontem a gente fez Uma aula diferente Quem participou Muito obrigado Uma aula de jogos Hoje A gente está Comemorando A gente vai falar Sobre a aula De 15 de novembro A proclamação Da república Um momento histórico Um momento que mudou A vida Nossa A vida Dos brasileiros Esse cara barbudo Do Henrique Do Henrique Luz De Pelotas A companhia 4 Pelotas Positivo Então vamos lá 15 de novembro A proclamação da república O que significa isso? Antigamente Gente O governo O governo Era o império Era o imperador Que governava Quem era o imperador? Dão Pedro II Dão Pedro II Era o imperador Tá? E ele Começou A acontecer Várias Coisas Que desagradaram Que a gente vai ver Na aula E de repente Ele tomou um golpe O imperador Perdeu o poder E aí entrou Esse cara aqui O general Teodoro da Fonseca Esse general Muito famoso Na época Participou Da guerra do Paraguai Guerra do Paraguai Junto com Duque de Caxias E tantos outros Mas ele entra No poder E muita história Por aí Boa noite Cabo Raimundo Se apresentando Senhor Tá apresentado Raimundo Deixa eu ver isso aqui Penalde Senhor Penalde Boa noite Vamos lá então Vamos começar Comecemos O Brasil Império Olha lá o Brasil Império Gente O poder moderador Garantia ao imperador Um poder centralizado Então o poder Era só do imperador De D. Pedro I D. Pedro II De D. João VI Os grandes reis Os imperadores Que ficavam no poder O poder era nele Centralizado O voto era censitário Ou seja Só votava Quem tinha renda Mulheres não votavam Tá gente Só homens Que tinham renda Escravos Não podiam votar Estamos numa época Da escravidão Tá gente E só depois Passou muito tempo Depois que aí Os escravos Que não eram mais escravos Eram pessoas normais E sempre foram Oh meu Deus Mas pessoas de liberdade É isso que eu quis dizer Da etnia negra Aí eles saíram Da escravidão Por uma questão histórica Infelizmente E aí Eles começam a ter O processo De votação Mas até então Escravos Mulheres Essas pessoas Não votavam Por quê? Por causa Que era um Estado Patriarcal Só o homem O homem Poderia Que é uma coisa absurda A gente tem que ouvir A opinião de todo mundo Né? Das mulheres Principalmente Os fazendeiros Dependiam Do trabalho escravo Falei pra vocês O escravo então Era grande mão de obra Hoje Analisando com a visão De hoje Aqueles tempos É um absurdo É uma coisa absurda É repugnante Ter um escravo É repugnante É uma coisa horrível Você escravizar uma pessoa Nunca A gente deveria ter o direito De tirar A liberdade A liberdade De alguém E lembra Como começou A aula Liberdade Liberdade Abre as asas Sobre nós Nas ruas Então O hino da república Fala exatamente isso Liberdade Liberdade Todos nós Temos o direito E o dever De lutar Para a liberdade E de repente Com a visão Que a gente tem hoje A gente tem que ter noção Que é uma coisa horrível Mas na época Olha lá Voltei Estou voltando Para a época De 1800 Na época De 1800 A escravidão Era normal Era normal Ter escravos É um absurdo Mas infelizmente Na época Era Essa escravidão Foi Várias culturas Que foram ensinando O povo português E foi criando Essa cultura De ter escravos Desde a Mesopotâmia Desde o Egito O Egito O Egito Tinha Os judeus Que depois Vocês vão ler Lá no Êxodo O livro da Bíblia Ele sempre Sempre o ser humano Teve alguém Para escravizar Que é um absurdo Graças a Deus Estamos em tempos melhores Temos noção Que a escravidão É errado O café O café Era o principal Produto De exportação O Brasil Sempre foi De uma cultura Agrícola Fala aí Obrigado Para a sua aula Obrigado Obrigado Você Obrigado Por você estar aqui Boa noite Senhor Boa noite Aluno Arruda 18579 Aqui em Bituba Obrigado Boa noite Senhor Recruta Paz Boa noite Paz Então O Brasil Sempre foi Um Brasil Agrário Nesse momento Da Do império Nós estamos Vivendo o momento Do café Antes Antes Poderia ser Do pau-brasil Bem antes Bem no início Tá Depois Cana-de-açúcar Açúcar Cana-de-açúcar E depois O café Professor 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 Eu não vou conseguir Decorar tudo isso Calma Gente Calma Se você ainda não aprendeu Eu sei que tem bastante novinho aí Calma que vocês vão aprender Vai pegando a aula aí Vai entendendo Então o Brasil era produtor de café O imperador Ele era o dono do Brasil Ele centralizava o poder Nossa Antigamente Tinha escravidão no Brasil Graças a Deus Não existe uma escravidão Pronto Aprendeu gente Que você não tá entendendo Calma Vem comigo Vem comigo Relaxa Desculpa Cheguei agora Senhor Taylor Não tem problema Boa noite Angélica Delisario Boa noite Então Esse é o Brasil Império Vamos pra frente Militares Ressentidos De um lado E uma Oligarquia Cafieira Despojava De poder De outro lado Uniram-se Para combater A monarquia Gente Qualquer tipo De poder Qualquer tipo De poder Eu vou colocar O nosso querido Ex-presidente Jair Messias Bolsonaro Eu vou colocar ele lá Vai ter pessoas Pra falar mal dele Eu vou colocar O nosso querido Excelentíssimo Presidente Não tô sendo irônico Não, viu Não tô sendo irônico O nosso querido Excelentíssimo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva Que Deus abençoe ele Aí Você coloca ele Muita gente Vai xingar ele também Perceba Que É muito difícil A pessoa Que tá no poder Agradar Porque Você toma uma decisão Cortem a água Aí vai ter gente Que reclama Que não vai ter água Ligue a água Aí vai ter gente Que vai falar assim Por que que ligou a água Agora não pode ligar Então assim É muito complicado A gente tem que entender Essa Essa questão De De decisões Nem sempre Agrade a todo mundo O O imperador Começou a não Agradar As massas Ricas Oligárquicas Olha lá Tá em vermelho Tá ali na tela Opa Tá aqui Oligárquicas Então o que quer dizer isso Peraí que eu vou dar um Um looping Aqui na Oi Virei Agora vai dar certo Então olha aqui ó Oligarquia Quer dizer Os grandes Cafeicultores Os grandes agricultores Então os caras ricos Não começaram Não gostar Do imperador E os militares Os militares Gente São importantes São importantes É uma classe Muito importante É E também Não começou a gostar Alguns militares Adivinha Eles começaram A planejar Como tirar O imperador Problemas Do império Do imperador Problemas Do imperador Quais eram Os problemas Que o imperador Colocava no Brasil Olha lá Insatisfação Da igreja O fato Do imperador Defender A maçonaria Gente Na época do império Tirando a maçonaria Que veio Da Europa Veio dos Estados Unidos Veio pra cá O imperador Defendia Só uma religião A religião Católica Cristã O estado E a igreja Eram ligados Como assim professor? É gente Só tinha uma religião Só existia Não existia Evangelico Não existia Umbanda Ah mas não existia Não As pessoas Congregavam Mas era escondido Legalmente Legalmente O estado Só Para o estado Só existia Uma religião Que é o católico Nossa Isso é errado Porque tinha Outras pessoas Com origens Afro Descendentes Que queriam Congregar Queriam fazer A sua religião E não podia Era Uma coisa Meio Meio Vamos dizer assim Preconceituosa Só existia Uma religião O catolicismo O cristianismo Quando a república Vem Olha que interessante A república Vem com discurso O estado É laico Se você é maior Se você já está Com 11 E 12 anos Vocês tem que aprender Isso O Brasil Gente A república Nossa O estado é laico O que é laico? O estado não tem O Brasil não tem Uma religião O Brasil É Brasil A religião É religião Então você pode ser Cristão Você pode ser Umbandista Você pode ser Candomblé Você pode ser Evangélico Da congregação Protestante Você pode ter Qualquer religião Então antigamente Com o imperador O imperador Era ligado Com a igreja católica E junto Com a maçonaria Também Que isso é outra conversa A insatisfação Dos fazendeiros Escravistas Com a abolição Da escravidão Já começava A nascer Já começava A germinar Já começava A aparecer Ideias Inglesas Ideias Americanas Da libertação Dos escravos Os portugueses Achavam um absurdo Os portugueses Como sempre Um dos povos Mais inteligentes Não estou brincando Um dos povos Mais inteligentes Do mundo Um dos povos Mais ricos Na época Do mundo Por que que eu vou Libertar Os escravos Eu não vou libertar Eu vou Sugar eles Eu vou Matar todo mundo De trabalhar Então essa era a ideia Dos portugueses O problema Gostou? Inglês Falei inglês O problema Que a Inglaterra Começou a falar assim Se vocês Não libertarem Os escravos Nós não vamos Comercializar Mais com vocês Gente A Inglaterra Sempre foi muito Forte Na questão industrial O primeiro país A fazer A industrialização A revolução industrial Foi Inglaterra Então o Brasil Ficava meio Coado Já pensou perder O comércio Com a Inglaterra Com os Estados Unidos Então houve uma pressão Dos continentes Dos países Do mercado Para que o Brasil Também Saísse Com a escravidão Começou a pintar Começou a nascer A ideia De abolição Abolir Acabar Com a escravidão Vários pensadores Da época Começaram a falar Isso é um absurdo Isso Por que ter escravo Não há necessidade E assim por diante Foi muito cruel Todos devem Ter direito E acreditar No que quiserem Exatamente Parabéns Isso Tudo bem Estourou o whatsapp Aqui Eu não sei o que é Hino nacional Isso Não Mas aí depois eu coloco Vamos para a aula Olha lá Insatisfação dos fazendeiros Escravistas Com a abolição Falei para vocês Então Eles não queriam Abolir Não queriam acabar Com a escravidão Saúde fragilizada Do imperador Diabete Assim sua filha Assumiria Gente O imperador Dom Pedro II Ele tinha diabetes E ele foi fazer um tratamento Na Europa E ele ficava muito tempo Na Europa Na Europa Lógico Na época Tinha um dos melhores médicos Quem que ele deixou no poder Como tipo assim Como para cuidar de tudo Eu ia falar No futebol Quando eles deixam Um técnico Reserva Que é o Esqueci o nome Ele deixou um técnico Reserva Que é a princesa Isabel Então O imperador Foi para a Europa Cuidar da diabetes O que é diabetes Professor Diabetes É uma doença De comer doce Se você come muito chiclete Come muito chiclete Muito chiclete Comer muito chiclete Come muito doce O seu sangue Começa a ter Muita Muito açúcar Muito doce E isso vai causar Uma doença Uma doença muito perigosa Uma doença silenciosa Que você vai ter que cortar Depois o doce Da sua vida Então cuidado Não exagera nos doces É muito gostoso Mas é perigoso Bom dia senhor Machado Bom dia não É boa noite Se apresentando Desculpa o atraso Não tem problema Já já eu mando Eu mostro o seu vídeo Juro Olha lá Então O imperador Tinha A saúde fragilizada Com diabetes Então ficou a princesa Isabel Como um país machista E ainda até hoje Nosso país é machista E a gente tem que falar isso Infelizmente Nós temos uma visão machista Das coisas E vocês como jovens Tem que começar a ver Nossa mas isso é errado Não podemos ser machistas E tem vários Mas a aula não é disso O Brasil na época Era muito mais machista Deixar a princesa Isabel Muitos origarcas Muitos agricultores Não gostaram Por que que essa princesinha Essa 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 imperatriz Agora está ficando aí No poder Coloca outra pessoa E aí Os caras não gostaram Da princesa Isabel Tirando o que Uma das grandes Pensadoras Da época Para a abolição A princesa Isabel Já tem um pouco mais De cultura Mais de sabedoria E ela já não gostava Da escravidão A insatisfação dos militares Com a guerra do Paraguai Gente O Brasil Entrou numa guerra Contra o Paraguai Já falamos aqui Até passei um vídeo De sexta-feira Sobre a guerra do Paraguai Não sei se vocês assistiram Vídeo forte Para lidar de vocês A guerra do Paraguai Foi um grande problema Por quê? Por causa que o Brasil Entrou E continuou 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 Ficou anos e anos Cinco anos Gastando dinheiro Eu acho que cinco Ou quatro anos Não lembro Eu acho que é cinco Gastando dinheiro Aí quando os militares Voltam da guerra Os militares Não tem casa Os militares Estão pobres Isso gerou Uma grande Revolta Dos militares Contra o imperador Aí olha lá A questão militar Olha o militar aí Puxando a orelha Do imperador Exatamente isso Os militares Oh A gente foi lá Matou O cara lá Do Paraguai O Solano Lopes Matamos o cara lá Deu um monte de tiro Nos Paraguai Acabou com toda Os Paraguai Agora você não Não sobe Nossos cargos Eu sou o tenente Eu quero subir Para capitão Eu sou capitão Eu quero subir Para major Você não sobe Nossos cargos Você não sobe Nossos salários Então a gente vai tirar você Começou a criar Essa questão Olha lá Boa noite senhor Recruta a Brenda Se apresentando Também Por não Não tem problema Estou assistindo Tranquilo Fica em paz Não tem problema Que atrasou um pouquinho Não tem isso não gente Fica tranquilo Fala aí Desculpa pelo atraso senhor Não tem problema Boa noite a todos Boa noite Eu não falo o nome Então os militares Começam a não gostar Dessas questões Durante o governo D. Pedro II Estamos falando Do imperador D. Pedro II Que tinha diabetes Estava lá na Europa O exército O exército ocupou Uma posição marginal Na política brasileira Os baixos salários A rígida disciplina Da corporação E a lentidão Nas promoções Desencorajavam Os filhos das elites A seguir a carreira militar Sem dúvida Não compensava mais Era muito rígido Ser militar Só para que vocês entendam A revolta da Chibata É muito conhecida Tá revolta Peraí Vou colocar aqui Re-re-volta Tá X-x-x X-x-x X-x-bata Né Eu não sei exatamente Quando foi Deixa eu ver aqui 1910 Ah então Já é república Já é república Você vê que coisa né Veio a revolta da Chibata Eu pensei que era Era no império Não é Mas tudo bem Vai Eles batiam Nos marinheiros Gente Se você errasse no barco Eles pegavam uma Chibata E batiam nos marinheiros Se você Ocasionasse um erro Eles batiam Chicoteavam você E isso No império Com certeza Essa tradição Foi passando Passando Você vê A revolta da Chibata Ela foi passada Até na república Tá vendo Que coisa interessante Porque são costumes Que os caras Aprenderam lá no passado Foram aprendendo lá no passado E depois Depois foi vindo Foi vindo Hoje em dia Você não pode Nossa Você não pode nem pensar E batendo uma pessoa Que dá processo Dá algum problema Peraí Professor Você sabia que O chiclete É feito de uma gosma Que fica atrás Eu não sei Da orelha Não sei Eu odeio chiclete Recruta Septman Se apresentando Desculpa lá atrás Não tem problema Septman Então Os militares eram Quando eles erravam Tem um vídeo Um filme muito legal Tem na Netflix Senhores Dos Mares Se vocês quiseram assistir É muito É Senhores dos Mares? Não é Senhores dos Mares Gente Ih Não sei Chama É Senhora Ih rapaz Não sei como Chama o filme Peraí Aqui É esse aqui É Mestre Aqui Mestre Mestre Dos Mares É a marinha inglesa Tá? Essa aqui é a capa do filme Master Commander Mestre dos Mares É um filme maravilhoso Quem gosta de história Se você gosta de história É Assista esse filme Gente É um filme maravilhoso Mestre dos Mares O filme começa Sabe aonde? Sabe aonde começa o filme? No Brasil Gente Eles estão na costa brasileira Eles estão Derrubando o barco Estão defendendo a costa brasileira Começa na costa brasileira Eles estão lutando contra a pirata Então é um filme maravilhoso Mas no meio do filme Um marinheiro comete um erro Adivinha como que eles faziam Quando um marinheiro Qualquer erro Qualquer erro que você fizesse Um erro bobo Eles pegavam Amarrava você No mastro E mandava chicotada Nas suas costas Então é um filme maravilhoso Mas voltando Os militares não gostavam disso Os militares não estavam Com um salário baixo Punições graves Então não, não Vamos tirar o imperador Após a guerra do Paraguai O exército saiu fortalecido Sem dúvida Um exército que venceu Seu inimigo Um exército de heróis Como o duque de Caxias General Osório Ele faleceu Como o Teodoro da Fonseca Floriano Poixoto Grandes homens Que participaram Do combate Então eles saíram Famosos E quem que saiu Com a orelha baixa Quem saiu desanimado O Dom Pedro II Por que? Ele colocou o Brasil em guerra Foi o Dom Pedro II Que colocou o Brasil em guerra Vitoriosos No conflito Muitos oficiais Queriam desempenhar Um papel central Na vida política Mas o imperador E a elite da época Não permitiam Então você por exemplo Era um tenente Você queria subir de posto Você era um coronel Você queria subir de posto O Dom Pedro Com medo de alguma revolta E no fim Ocorreu a revolta O Dom Pedro começou a cortar Esses militares A cada dia Ficava mais evidente O projeto dos militares De assumir um novo papel Na cena política do Brasil Para isso Começaram a se organizar Com a finalidade De acabar com a Monarquia do Brasil Então Os militares O pessoal O pessoal mais Rico Oligarquia Eles começaram a A fazer uma oposição Contra a escravidão Porque sabia que os portugueses Eles queriam A escravidão Então Se eu sou contra a escravidão Eu sou contra o imperador Contra a escravidão Contra o imperador E começou a tentar Movimentar Contra O império Aí Aí veio a gota Essa é a gota Essa daqui Quem estava no poder Dom Pedro II Estava lá Na Europa Ele estava com diabetes Isso foi a gota Mil tronos Mil tronos Eu tivesse Mil tronos Eu daria Para libertar Os escravos Do Brasil Princesa Isabel Repito Frase dela Mil tronos Eu tivesse Mil tronos Eu daria Para libertar Os escravos Do Brasil Princesa Isabel Perceba gente Boa noite Ezequiel Ezequiel Souza Perceba Que hoje A princesa Isabel É um símbolo Uma mulher De visão Uma mulher Inteligentíssima Mas na época A princesa Isabel Foi uma pessoa Maldosa Foi uma pessoa Cruel Porque Imagine gente Olha aqui Presta atenção aqui em mim Vou abrir Vou abrir a câmera Abro a câmera Abre a câmera Isso Abriu a câmera Gente Vamos lá Eu compro um monte De moto 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 Eu compro um monte De moto Também vou comprar Um monte De bicicleta Um monte Trezentas Trezentas bicicletas Quatrocentas motos E quinhentos carros Você já lembra De todos os números Eu já esqueci Então vamos lá Trezentas bicicletas Quatrocentas motos E quinhentos carros E quinhentos carros Aí de repente O nosso querido Presidente Luiz Inácio Lula da Silva Fala assim Tudo que você comprou Não é mais seu Você não pode comprar Bicicleta Você não pode comprar Moto E você não pode comprar Carros Esses objetos Não são mais seus Você vai ter que devolver Jogar tudo fora Será que seu pai Será que as pessoas Vão ficar contente? Sim ou não? É o que aconteceu na época Os escravos São pessoas Mas a gente tem que pensar Que infelizmente Era uma época Que pensava Que os escravos Eram objetos Imagine que um escravo Era uma moto Imagine que o escravo Era uma bicicleta Imagine que o escravo Era um carro De repente A nossa querida princesa Genial Princesa Isabel Mas na época Fez isso Ela libertou Ela soltou A moto Ela soltou Os carros Não tem mais dono Isso Gente As pessoas ficaram Eu comprei Esse escravo Esse escravo É meu Eu comprei Esse escravo E aí Como que você fazia? O claro Que o escravo Coitado Não tinha nada A ver com isso Porque ele foi Capturado Na região dele Do continente africano E aí Ele saia pra rua E aí o cara E agora? Agora eu não tenho Um escravo Mas eu paguei por ele Quem vai me pagar O dinheiro Que eu paguei O escravo A princesa Isabel Falou O problema é seu Isso gerou uma revolta Só para o que vocês entendam É O ano Da libertação Dos escravos Olha o jornal da época Brasil Professor Brasil Com Z É gente Brasil Na língua Portuguesa De Portugal Ora pois Que Vós compreendei-vos Que falamos O português Do Brasil Português Do Brasil O português Como estão a dizer A português Do Portugal Ora pois Vós compreendei-vos Que é um português Totalmente diferente Com manias diferentes E formas diferentes Ora pois Vós compreendei-vos Que não falai-vos Português Do Portugal Vós falais Português do Brasil E na época Olha o jornal Que era Escrito E era Colocado na época Brasil livre 13 de maio Extinção Da escravidão Lei Número 3353 De 13 de maio De 1888 Gente Em 1888 A princesa Isabel Essa menina aqui Linda Inteligentíssima Essa senhora A princesa Isabel Libertou os escravos Então ela limpou Os escravos 300 secretas 400 motos E 500 carros Imagina então Se você Não consegue mais No caso No caso Comprar No caso você não consegue mais comprar E não consegue mais vender Não é mais seu As motos e os carros É isso que eu quero que vocês entendam Em 1880 Foi a gota As pessoas ficaram revoltadas Tirando com a economia Porque quem vai devolver o dinheiro Tirando com os militares Que eles queriam mais dinheiro Que eles eram heróis Aí Em 1888 Foi a gota O que que aconteceu Em 1889 Ocorre o golpe O Brasil é cheio de golpe Não vai ter golpe Sempre cheio de golpes Porque a história Se repete A hora que nós não temos respeito E carinho pelo outro Sempre a nossa história Vai se repetir Por isso que nós temos Que estudar a história A história É a ciência Que estuda O passado Para que o presente E o futuro Não repita as coisas Erradas Que ocorreu no passado Então assim Em 1889 Em 1888 Nossa professor Não vou se decorar Calma 1888 1888 Libertação dos escravos Lei Áurea Princesa Isabel Em 1889 O império Vai cair O imperador Vai sair E vai criar A república Então 15 de novembro De 1889 Em 15 de novembro Ocorre A república do Brasil Mudou tudo Os militares Entraram no poder Olha lá Na manhã do dia 15 de novembro De 1889 Opa Tá errado ali 1900 Não Vamos corrigir já Vamos corrigir Pera aí Não é 1900 Não Tá errado ali gente Aí eu vou Já vou mudar lá no Ai não dá Pra mudar Porque tá como foto Tá errado gente Pera aí Eu mudo Eu mudo São gênios da informática Aqui ó Aqui ó É Clica É Editar texto Isso 1889 É Aqui Vamos colocar negrito É bom que vocês vejam Eu mexer no computador Que todo mundo tem que aprender Mexer no computador Né gente Que hoje a necessidade Vou colocar em vermelho Eu vou tirar o Vou tirar o Isso Agora ficou bonitinho Ó Em 1889 Em 1889 Teodoro da Fonseca Marchou com as tropas Para o ministério da guerra Onde Se encontrava o primeiro Ministro do governo De Dom Pedro II Visconti de Ouro Preto Então assim gente O Teodoro da Fonseca Falou assim Vai embora Se o Dom Pedro II Não sair do Brasil Ah Uma curiosidade antes Quando Aqui ó Quando a Princesa Isabel Assina a Lei Áurea A Princesa Isabel Começa a ter Tanto problema Que o Dom Pedro II Volta para o Brasil Ele estava na Europa Tratando A saúde A diabetes Ele volta para o Brasil E aí ele chega Tem isso documentado Tá Aí ele chega Para a Princesa Isabel E fala Realmente Perdemos o Brasil Dom Pedro II Já tem noção Quando tem a libertação Dos escravos Porque ele estava enrolando A libertação Da escravatura Quando Ele percebe Que a Princesa Isabel Assina a libertação A abolição Dos escravos Dom Pedro II Fala Perdemos o Brasil Realmente A revolução ocorre Teodoro da Fonseca Vai lá e fala Se vocês não saírem Daqui do Brasil A família A família imperial Infelizmente A gente vai ter que prender A família imperial Dom João Dom João Tá ficando louco Dom Pedro II Princesa Isabel Os filhos Os irmãos Eles vão tudo Volta para Portugal Sob pressão Dos militares O governo monárquico Monárquico O governo real O governo imperial Renunciou O dia 15 de novembro Então resultou De uma ação Quase isolada Do exército Apoiada por Um pequeno grupo De republicanos civis Realmente O exército Que fez A república O exército Que nasceu A república Tá Hoje a gente pode ver Com visões erradas Certas Mas na época Eles fizeram Isso que é história A gente tem que analisar Ocorreu várias revoltas No país Depois E essas revoltas Foram sanguinárias Quando essa palavra Sanguinária Vem de sangue Ocorreu muitas mortes Tá Tanto de pessoas Que queriam a monarquia Queriam que o rei ficasse E outras pessoas Que não queriam Que o rei ficasse Lembra do jeito Que eu comecei Tem gente Que ama O nosso querido Presidente Luiz Inácio Lula E tem gente Que odeia E vira uma guerra E não pode A guerra tem que ser No pensamento A guerra tem que ser Na inteligência Para a imensa maioria Da população alheia Aos debates políticos A república Foi uma grande surpresa O povo As pessoas inocentes As pessoas que Nem gostam de política Eles nem sabiam O que estava acontecendo Essa é a grande verdade A mudança do governo Partiu muito dos militares Com a queda da monarquia Em menos de 48 horas Gente 48 horas A família real Deixava o território nacional A bordo de um navio Em direção a Lisboa Aí está a família real Gente Ali Está a princesa Isabel Então assim Aqui é o conde de Conde de Não estou brincando Tá gente Conde de O conde de E aí tem a esposa Os filhos mais novos Então assim Tirou o império Agora não é mais império Agora É república E agora Quem que entrou no poder Teodoro da Fonseca A república Foi proclamada no Brasil O que mudou Ah mudou várias coisas gente O que que mudou Olha lá Mudança do nome Do país Antigamente o país Chamava Estado Estados Unidos Unidos do Brasil Uma referência bem clara Do Estados Unidos Da América Estados Unidos Pensaram nisso Agora não É mudança do nome Do país Estados Unidos Do Brasil Colocaram O nome Antigamente Perdão Eu misturo as coisas Sou muito doido Antigamente Era apenas Brasil 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 Agora O nome É parecido Com Estados Unidos Estados Unidos Eu ia falar Estados Unidos Da América Estados Unidos Do Brasil Agora mudou Então agora São vários Estados Unidos Do Brasil Isso mudou alguma coisa Era um país Ainda era Mas mudou o nome Mudou É Separação Entre os Estados Estado e a Igreja E o estabelecimento Da liberdade religiosa Olha aquilo que eu falei O Estado É laico O Estado É laico Você pode acreditar Em Ogum Oxosse Deus Zeus Gautama Buda Você pode acreditar Em o que você quiser O Estado é laico Sem perigo De ser preso Ou outra coisa Alá Malticetung Você acredita O que você quiser Senhor Quanto Quanto ano A Rainha Isabel Tinha Quando ela fez A senhora Dona Rainha Princesa Isabel Não sei Princesa Isabel É só precisar Olha o que eu estou fazendo Quantos Anos Anos Tinha Em 1888 Por que? Porque é É a época Que ela assinou Princesa Isabel Não sei Deve ter Percusado Aqui Aqui Em 1888 Em 1888 Princesa Isabel Deixa eu aumentar Para vocês lerem Em 1888 Princesa Isabel Tinha 42 anos Quase a minha idade Eu sou mais velho Hoje que ela 42 anos Então já estava Numa idade Boa Qual o seu nome? Senhor Edson Edson Guiraldele Está aqui embaixo Vamos embora Deixa eu ver aqui Olha lá É separação de Estado Igreja E o estabelecimento Da liberdade religiosa Então agora O Estado É uma coisa A igreja A religião A religiosidade Religare Religare Religar com Deus Religar com aquilo Que é sagrado Que é divino Que é Que está lá em cima Religar Religião A religião agora É separada É separada Do país Mudança da bandeira É a mais Que vocês vão reparar Aqui gente A bandeira Do Brasil Depois eles fizeram Essa bandeira Parecida Com a dos Estados Unidos As estrelinhas Aqui aos Estados E depois Veio essa bandeira Que eu acho linda Maravilhosa Para quem não sabe Eu vou colocar rápido Aqui Bandeira Bandeira Do Brasil Ninguém te Mancharás Aqui Pera aí Poxa vida Aqui Essa aqui está boa Está manchada Só pera aí Ah socorro Pera aí Aqui Calma gente Fica nervoso Poxa vida Gente Olha Só tristeza Aqui Gente Está vendo Essas estrelas Essas estrelas Foram registradas Em 15 O céu De 15 de novembro De 1889 O céu Veja bem A pessoa Que estava lá Olhando para o céu Em 15 de novembro Poxa vida Que diário Que diário Que é isso Pera aí Gente Em 15 de novembro De 1889 É esse É dessa forma Que estava o céu As estrelinhas Estavam desse jeito No céu Cruzeiro do Sul As Três Marias Assim por diante Tá É muito interessante Então eles pegaram O céu Do dia Do dia 15 De novembro De 1889 E colocaram Na bandeira Daniela Correia É Guiraldelli É Good vibes Vocês acham Vamos Quais são as mudanças Instituição do casamento civil Agora As pessoas Não precisavam casar na igreja Poderiam casar no civil Naturalização De um De todo estrangeiro Residente no país As pessoas que eram estrangeiras Poderiam se naturalizar Poderiam colocar Que era brasileiro Extinção do senado Vitalício Antigamente o senado Só ficava Até morrer Gente A pessoa Não saia do senado Agora não Eu vou ter que votar Para entrar no senado Em 1891 Fica pronta A nova constituição brasileira É uma das primeiras Na república 1891 Depois vai ter Várias outras constituições O Brasil Passa a ser Uma república Federativa Presidencialista O que isso significa O que significa isso Gente Agora temos república Olha lá O estado Passam a ter Ampla autonomia Econômica E administrativa Podendo Elaborar A sua própria Constituição Cada estado Minas São Paulo Rio Grande do Sul Santa Catarina Rio de Janeiro Pode ter suas próprias leis As suas próprias Formas de pensar A sua própria cultura Antigamente o império Não tinha isso O império Ele mandava Todo mundo obedecia Elaborar a sua própria Constituição Suas leis Eleger os seus governadores Contrair Empréstimos Do exterior Cada estado Poderia tentar Pegar Como é que é Empréstimos Para o seu estado Decretar impostos Organizar As suas Forças militares Então cada estado Podia se auto Organizar A divisão Dos três poderes Que até hoje Inclusive É assim Legislativo Câmara e Senado Que tem eleição Está escrito aqui Eleição Executivo Presidente da república E vice-ministro E vice-ministro Tem eleição também E concurso Que é os juízes Gente Que é o judiciário E os judiciários E os judiciários federais Que é o juiz Tá Então esse é um concurso Então os três poderes O legislativo O executivo E o judiciário Foi formado na república Vamos O sistema eleitoral Republicano O voto era aberto E direto Não podia votar Mulheres Analfabetos Mendigos Soldados Membros das ordens Religiosas Antigamente Agora gente Opa Então ó O sistema eleitoral Republicano O voto era aberto E direto Não podia votar Mulheres Analfabetos Mendigos Soldados E membros das ordens Religiosas Ainda Na república A início da república De 1889 Nós temos esse problema O voto era aberto E direto Então Eu mostrava Pra quem eu votava O voto não era secreto No começo E não podia votar Mulheres Analfabetos Mendigos Soldados A república foi Foi desenvolvendo O melhor sistema De política É a república É a república Ah mas por que a república Porque todo mundo Dá opinião Todo mundo pode Criar coisas E desenvolver ideias Pior é por exemplo Comunismo Pior é por exemplo Um sistema anárquico O pior é um império Um sistema tirano Que você não pode dar ideia O cara corta a sua cabeça Entendeu Aí gente Tem os jogos Que eu sei que vocês estão esperando Se você não recebeu Esse material Pra você ler Pra você estudar Pede pra mim Aqui no whatsapp Que eu mando o link Pra vocês Eu mando o link Pra vocês E tem O nosso A nossa historinha Do dia É só você clicar Gente É muito importante Ó Cliquei Aí vai abrir Ó É muito importante A democracia A leitura Gente Professor Boris Hein Democracia Luciano de Almeida Leia Leia É muito importante Leia qualquer coisa Liberdade Liberdade Abre as asas Sobre nós Nas lutas Nas tempestades Do que Ouçamos tua voz Esse é o hino Tá gente Esse é o hino Assim que o professor Boris Entrou na sala de aula Cantando esse trecho O hino da república Os alunos silenciaram Hoje Teremos uma aula diferente Uma aula sobre democracia O hino da república Em seu refrão Clama por liberdade Mas qual a relação De liberdade Com democracia Isso vocês Descobrirão No decorrer da aula E aí Lê Gente Estuda É muito importante Vocês lerem A leitura Faz vocês desenvolverem A capacidade Cerebral De vocês Então Leia Se você não recebeu Esse material Pede pra mim Depois no whatsapp Que eu mando pra vocês Agora gente Ó Tem vários jogos Aqui É só clicar nos jogos Ó Ai meu deus do céu Vai abrir os jogos Aqui pra vocês Aí é só É só clicar nos jogos Deixa eu ver quem mandou mensagem Total de 1500 Intens Não sei o que vocês estão falando Córdoba Ah hoje fiquei inteiro fora Eu não estava Boa noite Córdoba Não tem problema Fique à vontade É Olha aqui ó Agora dá play Vamos lá pros jogos Quem proclamou a república A P C D E E F Nossa A gente tem bastante resposta né Gente Tá um calor terrível Aqui em Bauru Gente Olha Morrendo Qual a resposta correta Cuidado que tem pegadinha Se vocês quiserem mandar no whats Pode mandar Se quiser mandar no chat Pode mandar Aí Angélica Pelisário É B B Será que é a B Gente Quem proclamou a república Prestem atenção Não é B não Deixa eu ver se o Córdoba Quer entrar aqui Online comigo Deixa eu ver aqui Córdoba 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 Aqui Quer entrar agora Tô terminando a aula Vem aí Tô fazendo As perguntas Um abraço Mas se não puder Não tem problema Aí Volta aqui Letra A Gente Eu falei o nome Do homem Gente Será que é letra A Hum Vocês estão enganando Hein Presta atenção Qual é a resposta Correta Não O Córdoba Tá assistindo Marechal Teodoro Da Fonseca Letra D Letra D Muito bom Letra D Parabéns Só não falou o nome Quem Boa noite Senhor Ângelo Gabriel Ângelo Gabriel É você Ângelo Muito bom Parabéns Ó o Córdoba entrou Boa noite Córdoba Boa noite Boa noite Boa noite Quem proclamou a república Córdoba A B C D ou E F A Princesa Isabel A Princesa Isabel A Princesa Isabel Não 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 vem com essa não Fala o certo Pode falar o certo Marechal Marechal Deodoro Marechal Teodoro Ajuda eles Que eles estão perdidos também Coitadinho Olha lá Daniel Medina Medina É parente do Será do Surfista Medina Campeão Mundial É D D D Não é A gente Não é A Não é A Tá gente Vamos aqui Senhor É Enzo Gabriel Enzo Gabriel Muito obrigado Enzo E aí Córdoba Como que você tá Você tá bem? Tô bem Tô bem Tá calor aí? Não Tá chovendo Eu vi no seu Store Tá calor Meu sonho Que chova Rapaz Tô morrendo Professor Você sabia Que o Chico Não Senhor Marechal Deodoro Soldado Samuel Muito bom Samuel Então Quem Como faz Pra entrar Aí Como assim Entrar aí Aonde No WhatsApp Manda no WhatsApp Manda no WhatsApp Que é Você falou Junto com Eduardo Dois Que o Desculpe Muito bom Eduardo Fala Córdoba Eu acho Que ele Tá Não Entrar Aqui Tem que ter A senha Secreta Olha aqui Fala no WhatsApp Olha aqui Letra D Senhor E como que você achou Senhor Boa noite Senhor Aluno Arruda Arruda Obrigado Arruda Muito bom Muito bom Não agradava Mais Com Apresent Nossa Não agradava Mais Como representante O que que ele Tá falando Não agradava Mais Como governo O que quer dizer isso Letra A D A D E E Essa aí Tá difícil Quero ver Eu mudei Gente Mudei Letra D Senhor Comandante Machado Falando Boa noite Machado Qual a resposta Correta Quem não agradava Quem não agradava Como representante Como governo Gente Quem não agradava Deixa eu ver aqui Ele mandou um monte De interrogação Mandou um monte de interrogação Pra você também O que quer dizer isso Ué Não sei Ele mandou um monte de interrogação Olha aqui O JP Muito bom JP Letra C Quem não agradava Mais Governo Era Dom Pedro II Gente Falei várias vezes Dom Pedro II Não é letra D Tá com delay Então Vamos lá Dom Pedro II Senhor Letra C Meu nome é Gabriel Muito bom É Como Assim Não agrada Não agradava Tá no verbo Não agradava Não agradava Não agradava Que governo Que não agradava O povo Os oligarquias Os ricos Não agradava Os militares Qual é o governo Vamos lá Deixa eu ver Olha lá Letra C Deixa eu ver aqui Letra Não é letra D Gente É Gleice Anne Nascimento Ana Paula Franklin Córdoba Pega no Fala certo Para não confundir Eles Qual é a letra Correta Corfe Dom Pedro II Você ia falar Errado Eu nem divulguei O ranking Para os comandantes Eu ia falar Eu ia falar Eu ia falar Eu ia falar Não não O ranking Do jogo De ontem Eu nem divulguei Para os comandantes Por que Por que Por que Por que Adivinha que Ele saiu em terceiro Com o nomão lá Com o cabeção lá Aí eles vão falar Assim Ah lá Córdoba Não Córdoba Não mas eu fui em segundo Ah então Quem saiu em segundo Não pode Isso é o nome Não pode Não aparece Só dos alunos Você não vai ter conversa Letra ser senhor comandante Dom Pedro II Machado fala Se eu mando lá Olha lá Um corte Para participar de tudo Não que esteja Capos Você é um ótimo aluno Mas Eu estou sendo Vamos dizer Eu estou tentando Proteger você Vai que os caras Olha lá Participa de tudo É o queridinho Letra ser senhor Dom Pedro II E na verdade não Gente Todos vocês são queridos Vocês podem participar De todas as aulas Que nem o Córdoba Mas o Córdoba É uma coisa espetacular Deixa ser senhor Eduardo Muito bom Parabéns Professor Escuta o áudio Que áudio É isso Dom Pedro Dom Pedro II Saudade Samuel Não agradava Não agradava Que governo Que não agradava O povo Isso está saindo A outra oligarquia Resulta Isso Ô Córdoba Oi Oi Aí ficou até isso Eu pensei que você ficou em terceiro Não Foi melhor resultado Você ficou em segundo mesmo Na hora Só voltou o Souza competir O instrutor Souza aqui de Bauru Que aí ele ia ficar Ia ficar o Quem que ficou em primeiro? O Pene Esqueci o nome dele É muito vilante É Aí ia ficar ele Ia ficar você E o Souza Em terceiro Perfeito É Vocês querem me matar do coração Olha aqui ó Dom Pedro II Quem respondeu? Parabéns Gente É Dom Pedro II mesmo Dom Pedro II Tinha um regime Totalitário Um regime complicado E muita gente não gostava Principalmente os militares E os donos de fazenda Oligárquicos Né? Ó Pra terminar hein gente Qual das opções abaixo Não foi o motivo Para que acontecesse A proclamação Da república? A B C Ou D Letra C Medina Muito bom Ô Córdoba Oi Oi Pegando de surpresa Oi 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 Qual que foi? E Agora a tarde Você foi pra igreja Não Não Você tem que falar Que foi Córdoba Não é Mas Porque eu vou Vomentir É Porque pode dizer Que você é uma pessoa Religiosa É Mas É Mas Eu posso Pra igreja Também Tá certo Você vê gente O Córdoba Vai pra igreja Vai pra igreja Isso aí O homem é doido O homem é totalmente doido Vamos lá Você esqueceu Da E Ah sim A B C D E Isso Córdoba Dá uma dica pra isso Mas dá a dica certa Não vai dar a dica errada Que os caras sofrem Aqui o Diogo Silva falou Ah Qual a dica correta Vou espirrar Como é que tá difícil de ler É então Eu vou ler pra você Tem um pedido Tem um pedido Vem na minha Peraí Eu leio pra você Ah D. Pedro queria voltar Para Portugal Qual das opções Abaixo Não foi um motivo Para que acontecesse A proclamação da república Letra A D. Pedro queria voltar Para Portugal B A classe média Desejava mais liberdade Letra C Críticas Feitas pelos integrantes Do exército brasileiro D Interferência Dos assuntos religiosos Falta de apoio Dos proprietários rurais Não é letra A gente D. Pedro não queria voltar Ele tava muito bem aqui Deu um chuta Os caras são demais Vamos ver Letra A Eduardo Debris Que os que os que os que os que os que os que Não Gente Ele não Nossa Piscou tudo aqui Gente Nossa Deu uma piscada incrível Aqui Oxi 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 Voltar lá Então Tá falando que o certo É D. Pedro queria voltar pra Portugal Não gente D. Pedro Ele tava muito bem aqui Não gente É Críticas feitas pelos integrantes do exército brasileiro Tá errado isso aqui Qual é coisa gente Quem faz esses questionários Não é eu que faço Eu pego já pronto Se você ver Se você ficar com dúvida em alguma Quando vocês estiverem respondendo Comandante É Dia Pergunta Qual Deles Não foi O motivo Ah Não foi É Não foi Eu sou muito doido Não tava bugando Não é Não e o legal Que eu falo com uma firmeza Eu deixo todos vocês doidos Obrigado Gente Eu quando criança Até hoje Eu sou hiperativo Tá gente Os novos aí Eu tenho hiperatividade As mães vão me adorar Sabe quando seu filho Fala Ah meu filho é hiperativo Eu sou hiperativo Eu não paro Eu tô conversando com o Córdo Aí eu fico olhando pro Pro chat Aí eu vou lá pro Pro whatsapp Desculpa Desculpa Não mas apagou minha tela aqui Aí não é culpa minha Letra A Senhor comandante É letra A Tá certo Tá certo Córdo É Letra B Ah Aí eu fiz todo mundo errar É letra A então É porque o O Pedro Alves O Pedro Alves Dá um P do primeiro Segundo Desenhor interferência Não não É letra A Desculpa Eu confundi vocês É culpa minha Desculpa Córdo Vamos então fazer mais outra Pra fechar Que foi culpa minha Qual a data da proclamação Da república Não vou mais dar dica Que eu sou bravo Ixi Ixi Essa é deita Verdade Eu falei várias vezes Brincando Brincando Ah é Eu já fiquei com medo A B C D Ou E Sabendo que em 1888 1888 1888 teve A lei áurea A abolição dos escravos Um motivo pra A A república Tá gente Não esqueça disso É O que é O Zé De Ah Não sei o que você tá falando Mas eu suspendo você Aí você para de falar Deixa eu ver Não vai rir Córdo Não vai rir Não vai rir Letra B Eduardo Desculpa que eu errei aquela hora Você acertou Eduardo Parabéns 15 de novembro de 1889 Parabéns Letra B É senhor Muito bom 15 de novembro de 1889 Muito bom Muito bom Parabéns Letra B Senhor Recruta Souza Muito bom Souza Córdova Qual a resposta correta Ajuda eles Senhor Oi Eu ia falar Eu ia falar que Eu ia falar que Não é Não Não Porque é Porque é Independência É Não É proclamação 19 de novembro É Não lembro Em 1888, ocorre a lei áurea, a abolição. De repente, libertou todos os negros. Agora, os ricos ficaram indignados, porque perdeu a sua propriedade, os escravos. Em 1889, ocorre a proclamação da república. Em que data? 15 de novembro de 1800. Através, senhor comandante, 15 de novembro de 1889, Machado falando. Falou meio enrolando, 1889. Então, quem falou B, parabéns. Se vocês quiserem nos joguinhos, peçam pra mim depois e eu mando pra vocês. Aí tem vários aqui. Eu só joguei o 3. Mas vocês podem jogar mais aí e se divertir mais. Eu não sei o que eu fiz aqui, mas tudo bem. E aí vocês podem se divertir aí à vontade. Já tem o horário. Muito obrigado a todos vocês. Que Deus abençoe vocês. Não falte todo dia, segunda, terça, quarta. Às vezes a matéria não é a sua. Se a matéria não for sua, não tem problema. Aí tenta pegar alguma coisa pra você entender. Mas toda quarta e quinta tem aula. Amanhã eu vou tentar passar um filme pra idade de vocês. Vamos ver se não vai surgir nada assim. Mas eu vou passar um filme amanhã. Eu mando o link pra vocês do filme. Não faltem. Venham na aula. Espero todos vocês. Tá tchau pra eles aí, Córdo. Na verdade é só pra eu conversar com você mesmo. Que eu tava com saudade. Segundão lá. Lá no ranking. Ah, meu Deus do céu. Os caras vão matar nós. A oposição mata nós, Córdo. A oposição derruba a gente. Os caras tão loucos, hein? Despede aí, desculpa. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Até a próxima. Muito obrigado a todos vocês. Tô salvando aqui. Porque a data do negócio tava errada, gente. Aí, agora eu acertei. Muito obrigado a todos vocês. Que Deus abençoe. Tira a print. Você que é novo, ficou até agora o final. Tira a print. Tira a print. E manda lá no grupo do comandante. Deixa eu fazer uma posição aqui. Peraí, pera. Não faz nada. Eu vou colocar alguma coisa aqui também. Pra tirar a print pro comandante falar assim. Nossa, como que esse homem faz esse negócio? É, gente. Altas. Ah, vou colocar. Tá chegando o Natal. Tá chegando o Natal. Peraí. Pra esse lado, pra esse lado. Esse aqui. Esse aqui, então. Aí. Aqui é o Natal. Tira a print. Tira a print e manda lá pro seu comandante. Não é pra mandar pra mim, não, hein? Pra mandar pro seu comandante. Tira a print e fala. Fiquei até o final. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Seis. Seis. Natal. Já tá no Natal, hein? Calor na pia. O que que é? O pessoal da Fopi Bauru. Cortou o pessoal da Fopi Bauru? Ouvindo isso. Por quê? Não entendi. Desculpa. Mandar a foto. Mandar a foto pro comandante. Nossa. Aí. É. Então. Mas fica quieto. Deixa em off, né? Tchau, gente. Muito obrigado. Harry Potter. El gato de botas. Homem-Aranha. Homem-Aranha é o melhor, gente. Bob Esponja. Aqui. Bob Esponja. Monstro S.A. Gente, tá doido o Monstro S.A. Aqui. É o Monstro S.A. Que eu consigo pôr aqui. Tem uns que eu não consigo pôr. Dá uns erros. Ué. Consigo. Mas. Tá sem fundo. As bruxas no Halloween. Samurai. Mas tudo bem. Boa noite a todos. Córdoba já deu tchau. Tchau, gente. Tchau. Dá tchau, Cor. Tchau, Seninho. Tchau, Tchau. Tchau. Adeus. Tchau. Até a próxima. Nossa semana tem mais. Tchau, gente. Amanhã tem mais.